Hoje, Deus te levantou e te deu mais 24 horas para você correr atrás dos seus sonhos e regar sua fé. Reestruturar seus planos e se preparar para o que der e vier. Se cair, levante. Não se deixe abater. Porque a distância entre o seu sonho e a realização é medida por quantas vezes você é capaz de se reerguer. Força. Força.